Exploraram nossas riquezas demais, deixaram tragédias que por aqui não acaba mais Entre os que restaram, entes dos ancestrais, que doentes foram massacrados como animais Eu quero queda deles, antes dos invasores, nada menos do que nós merecemos Sem sabotagem, vi um milhão de vezes o filme do sabotage Sei que morre e eu não vou ser essa personagem Sei que matou tupi, sei que matou zumbi, sei que matou pichote Não quero a mesma morte, mas tenho a mesma sorte De ter nascido pobre, ferrado pela corte, mas agora eu sou o corte Não somos da cor que foge, somos da cor que age Nossa cor é coragem contra os que nos corragem Quem apanhava sofre, quem sofria reage Só quem sofre em quadro sabe o que é liberdade Sou a besta fera contra o poder de Anhanguera O ferrão calibre 38 que te ferra A caneta e o papel é meu arco e flecha Vim colocar de Anastasia no alto de uma catedra A história do meu povo foi contada errada Mostraram o sangue, não mostraram de onde veio a bala Levaram nosso ouro com a força das espadas Eu trago um exército de mil planetas amaldiçoadas Contestar, protestar, eu vim tomar o que é meu Reparar, não separar, eu vim tomar o que é nosso Se canto a realidade, eles dizem que é arte Se nossa dor é arte, eu quero minha parte Se minha parte é tudo, não aceito a metade Quem erga esse país não pode viver a parte Dinheiro é uma metáfora, nós quer o literal Nós quer o topo interior, as costas e litoral Nas costas esse país, cotas é só um degrau A acessibilidade é Paulo Freire, o resto é Bob Brown É o fim do monopólio, diz adeus, oligarquia Derrubando o espólio de anos de hierarquia Sou vilão no seu filme de época Quem diria que eu fosse ser herói da sua princesinha? Minha herança cultural vem dos atabaques Quando ouço as batidas, minhas rimas são ataques Essa é a vingança por matarem dois chupacos Nossa gana é colocar o nosso povo em destaque Nossa cultura contra os caras paletar Derrubando esse sistema com sua surpresa falida Suas armas bélicas são falha falica Nosso revídeo é cultural, vocês não vai lidar Conquistadores, eu sou o espírito da justiça No tribunal dos pobres, o martelo será minha rima Tão condenados ao massacre da lírica Somos a resposta às orações das mães pretas e indígenas Contestar, protestar, eu vim tomar o que é meu Reparar, não separar, eu vim tomar o que é nosso Contestar, protestar, eu vim tomar o que é meu Reparar, não separar, eu vim tomar o que é nosso Deixa eles achar que não está de passagem Não tem ninguém aqui de brincadeira Isso é compromisso, nunca foi viagem É a retomada, não se esqueça Quem foi oprimido, agora reage Tudo tá, levanta a cabeça Queremos o que é nosso, sem massagem Essa é a justiça da caneta É o mito africano do homem que não move Quando vê um dos nossos se levantar, só cobre A bala procura, a pele que não comove É assim como a cultura só nasce nos que se move Corra, mas não é a lenda de corra A batada que cai antes que o 18 ocorra Pela pele, nós é a livre, essa gente põe E a saposa vem com nove armas, aqui um conor Ficção demais pra as imóveis O Otávio e a Butler, vivo o Kindred Mas no Kindle o turno vai ler Eles elam, must tackle, fake news do Twitter Todos tem de ver a diferença entre Rita e Ritter Quem quer a guerra, vim de fazer as pazes O macho não diferencia entre o macho e machê Pra os futuros é branco, chato, tipo Gasset Eles no macete, é o machado de Assis sem lazer Vou ser lembrado, mesmo sem memórias póstumas Aquele humano que tinha umas rimas ótimas Cuidado com a caneta que escreve tua história Se ela falha, senta errado, cê é uma cova Ninguém nasceu escravo, escravo esses caras velhos Essas caras brancas, descaradas nesses caras ternos Olha a minha pele, diz vem cá meu caramelo Deve ser porque eu sou doce, igual os caras velhos Isso não é protesto, isso é pra quem nos presta Alega autodefesa, mas só atira na testa Não é alvo, eu tenho alvo, qual igualdade é essa? Redenção de cana, sentidão de óbito atesta Mestiço no escuro da noite pra confundir Quando eu renascer mal com vocês vão entender zumbi Sorte deles que meu mal com é que sou de luterquim Se pergunta minha pessoa porque não tem mais fim Falo pra você, nós somos todos iguais O que eu vou fazer se é nós que morre mais? Falo pra você, nós somos todos iguais O que eu vou fazer se é nós que morre mais? A girada negra nessa inveja branca Grana preta, sem ter alma branca Maracado branco, sol, virada negra Essa coisa tá branca, meu sorvete é negro A girada negra nessa inveja branca Grana preta, sem ter alma branca Maracado branco, sol, virada negra Essa coisa tá branca, meu sorvete é negro Olhe nos meus olhos e diga que me odeia Que meu cabelo é ruim, que minha pele é feia Que minhas tatuagens são coisas do capeta Que gente do meu tipo devia tá na cadeia Olhe nos meus olhos e diga o que acredita Que meu corpo é estranho, não é igual a maioria Que um homem ama outro homem é caso de polícia Que quem nasceu João nunca pode ser Maria Diz o que pensa e pensa no que diz Porque odiar o diferente te faz tão feliz Porque escolhe gritar e não escolhe ouvir Porque não entender ao invés de excluir Pessoas que se acham as melhores Rindo das outras como se fossem mais nobres Não percebem como são contraditórias e esnobes Estão apontando o dedo sem ver os próprios podres Preconceito é fácil, na internet é um close Cada julgamento hoje no face é um like Nessa fase cada frase virando um lacre Querem criticar mas tão vivendo só de pose Não somos iguais, cada qual é um universo Cada experiência é única, somos diversos Quer padronizar, todo mundo sai de perto O tal do preconceito nunca fez ninguém esperto Nos tempos de escola ficava sem entender Uns aprende a atacar, outros a se defender Oprimido e opressor desde cedo eu pude ver Mas porque se viemos todos aqui pra aprender Ouvia as risadas, não conseguia rir Queria fazer parte mas não me queriam ali Me odiavam e não conseguiam discernir Mas na aula de história que eu entendi No livro eu li que o preconceito vem pra dividir Não querem construir, eles vão nos destruir Colocam um contra o outro pra nos iludir Não tem ninguém melhor, todo mundo é aprendiz aqui Mudaram muitas coisas da escola até aqui Mas alguns me olham como se eu não devesse existir Olho no espelho e me pergunto Será que sou alguém tão feio assim? Não precisava ser assim, mundo Me sentia imundo, tipo cachorro do vagabundo Sem terapia eu, papel, caneta e surto Quando peço em mim hoje, sorrio com orgulho Olhe pra mim, não sou o que o espelho diz As escolhas que eu fiz também dizem quem eu sou Mas eu não sou só aquilo que eu escolhi Sou um punhado de coisas difíceis de definir Preconceito é a desculpa do ignorante Quem usa nunca vai conseguir seguir adiante O seu medo em me aceitar como semelhante Te faz perder a chance de aprender algo importante Rótulos são pra produtos, não me apetece A mente que se limita um dia apodrece Quem julga o livro pela capa esquece Os capítulos tão escritos na alma e não na pele Quando é criança o preconceito vem em poda Quando a gente cresce as marcas enraiza na memória Hoje sei o meu valor mas ainda incomoda Saber que as pessoas te julgam mal quando olham Ser tratado como bandido me rouba a brisa Eu fico pensando que existem dois tipos nessa vida Aqueles que mudam de lado na calçada quando me veem E aqueles outros que se pudessem me matariam Fala pros ignorantes, olha só a todos que estão em volta Somos diferentes de várias formas Mas nas diferenças somos semelhantes Fala pros ignorantes, olha só a todos que estão em volta Somos diferentes de várias formas Mas nas diferenças somos semelhantes Tchau, preconceito Não volte nunca mais Não quero te ver aqui Eu só quero ter paz Tchau, preconceito Não volte nunca mais Não quero te ver aqui Eu só quero ter paz Era um país muito engraçado Não tinha pretos e indígenas só miscigenados Era um país muito estranho Nas novelas da TV todo mundo era branco Ninguém podia falar sobre o racismo Porque no país diziam que isso era vitimismo Ninguém podia falar de direitos sociais Porque no país diziam somos todos iguais Era um país muito escravista Não podia ter cotas pra fazendeiro ter diarista Era um país muito estapafúrgio Não acreditava na história e na escola Não tinha estudo Ninguém podia questionar a meritocracia Porque no país só era rico quem merecia Ninguém podia falar que o rap era arte Porque no país a periferia não era parte Era um país muito estagnado Onde o patrão tinha mais direitos que o empregado Era um país muito esquisito Não tinha desigualdades Mas tinha muitos pobres, poucos ricos Ninguém podia reclamar do seu salário Mas o empresário podia reclamar do mercado Ninguém podia falar que o sistema era injusto Porque no país esse sistema dava lucro Era um país muito snob Os mais ricos que roubavam Mas só ia preso os pobres Era um país muito escroto Quem ganhava muito pisava em quem ganhava pouco Ninguém podia falar sobre a fome Porque no país só quem queria que passava fome Ninguém podia criticar capitalista Mas podia vender osso pra quem não tinha comida Era um país muito estragado Todo mundo era igual Mas o diferente era julgado Era um país muito esdrúxulo Não aceitava as diferenças E pedia respeito mútu Ninguém podia falar sobre gênero Mas criança brincava com granada e armamento Ninguém podia falar sobre sexualidade Mas pai de família cometia atrocidade Era um país muito estressado Não tinha livros e o povo só andava armado Era um país muito estúpido Não tinha verba pro estudo E o povo ficava no escuro Ninguém podia ensinar história ou filosofia Mas podia ensinar criança a ser racista Ninguém podia falar sobre feminismo Mas podia comprar arma e cometer feminicídio Mas era feito com muito pasto Na rua dos gastos número 64 Mas era feito com muito pasto Na rua dos gastos número 64 Mas era feito com muito pasto Na rua dos gastos número 64 Mas era feito com muito pasto Na rua dos gastos número 64 Era um país muito esperançoso Tinha muita gente ruim Mas tinha muita fé no povo Era um país muito especial A cada quatro anos eleição presidencial No país todo mundo podia sonhar Tinha problemas Mas tinha gente boa pra lutar No país todo mundo podia sorrir Afinal Porque em fevereiro Ha! Era carnaval Tinha problemas Tinha problemas Tinha problemas Obrigado.